Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, analisando a conta dos inscritos, hoje na conta Rank 56. Hector, já tô vendo quem tem o Xiao aqui. Eu acho que a Jean ali tá casquinha, deixa eu ver aqui. Nossa, é burguês safado, mano. Enfim, tem Zonglib. Lembrando, se você quiser ser analisado, é só no Facebook, tá na descrição. Vai lá, manda a conta lá e quando chegar a vez de vocês, eu aviso. Lembrando, se você também é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, e é vídeo todo dia. E hoje na Twitch, 8 horas da noite todo dia, eu vou sortear mais conta pra vocês. Dessa vez tem o Venti e a Klee, é o Venti C1, tá? Então tá na descrição. Então vamos ver aqui, o Kazuham aqui, ok. Vamos ver as armas. Nossa. Roma no Zongnelso. Orgulho Celestial. Espada da Ayaka aqui no Travel. A espada Celestial na Jean e a espada Celestial no Bennett, mano. Cê é louco. Arco do passe, ó. Arco, caralho. Refinamento 3, mano. Cê é louco. Arco do coisa. Dinazoma. Passe. Cê é louco, hein. Fica a conta que promete, hein. Então vamos embora. Começando pelo Kazuham. 1.700 de ataque. 465 de proficiência. Taxa e dano crítico tá baixa. Recarga também tá baixa. E 61 de anemo. Isso aqui não tá full proficiência, não. Arme, espinho de ferro. Afinamento 3. Artefato tá usando full anemo. Tenho certeza que não é proficiência. Flor tem taxa dano crítico e proficiência, ok. Pena. Tem taxa, recarga, ataque dano crítico. Brabo. Relógio, olha. Tá usando de proficiência. Tá usando de ataque. Tem proficiência aqui. Copo, dano anemo, que tem taxa. E o último, dano crítico, que tem ataque e proficiência. Constelação C1, mano. Cê é louco. Talenta 8, 8 e 7. O Ecto aqui, o personagem dele, né. O viajante. 1.800 de ataque. Taxa dano crítico baixa. Recarga boa. E cadê o eletro? 66 de eletro. Arme, ele tá usando a da... Calma aí. Deixa eu ver se ele tem algum boneco de espada aqui. É, mano. E tem muito boneco T5, mano. Um boneco de espada normal, que daria bom com essa espada. É, mano. Enfim. É... Tava vendo aqui. Artefato. Tá usando o artefato da Bau. Ó. Vamos ver se ele tem o set brabo. Vamos ver. Começando pela flor. Tem ataque e vida só. Pena. Tem ataque e recarga. Relógio. Flopor. Copo. Tem taxa e ataque. E aqui. Tá usando dano crítico. Ok. Constelação C3. Talenta 1178. Beleza. É... Zong Lee. 36k de vida. 1600 de ataque. Zong Lee que tá o VAP. Em taxa crítica tá razoável. Dano crítico tá bom. Recarga baixa. E 90 de gel. Tá como o Buxa. Acredito eu. Arma Roma. Por isso que a build dele tá fácil. É... Tá usando gel e ritual. Beleza. Flor dele. Tem taxa e vida. Pena. Tem dano crítico. Vida e taxa. Brabo. Relógio. Tem ataque. Dano crítico e recarga. E tá usando vida. Que é o correto. Copo. Tem taxa e vida. E aqui. Dano crítico e vida. Brabo. Constelação nada. Talento tá. 8, 6 e 7. Vou aumentar esses onguilha aí. Botar o metálogo no 10 né meu filho. Deixa eu ver se aí tem recurso pra isso. Tem recurso pra isso mano. Isso aqui você farma rapidinho. Bota no 10 mano. Prioriza isso aí. Din aqui da skin. Ih gastou uma nota hein. 2.100 de ataque. Taxa crítica boa. Dano crítico baixa. Recarga boa. Ok. Arma. Tá usando espada celestial. Artefato tá usando full ritual. Que é bem comum uma din com a... 7 ritual. Flor tem taxa de ataque dano crítico. Perfeito. Pena tem ataque dano crítico. Relógio tem dano crítico e taxa. Copo tem dano crítico e ataque. E aqui ataque. Todos os substatos tem ataque. Excelente. Constelação C1. Talento a 8, 7 e 8. Ok. Mano. Ele tá usando aqui. Deixa eu só de pura curiosidade. Nossa mano. Essa Roma aí era pra tá usada na Routal né. Mas ele deve gostar do Zhongli. Mas enfim. A Jin já foi né. Agora vamos ver a Ganyu. É Ganyu. 1.300 de ataque. Taxa crítica dano crítico bom. Recarga boa. E 61 de cryo. Arma. Paimon. Refinamento 2. Artefato tá usando full cryo. Flor dele tem taxa. Ok. Pena tem dano crítico e taxa. Relógio tem dano crítico e taxa. Tá recarga mano. Recarga. Vamos botar ataquezinho né. Cop tem dano crítico e ataque. E aqui. Aqui dá uma flopada. Aqui flopou feio no substátil. Constelação não tem. O talento tá 6, 6 e 7. Vamos upar o talento dela também. Routal. 1.700 de ataque. Vida abaixo. O ataque tá bem alto pra uma Routal. Baixa crítica tá boa. Dano crítico tá baixa. Recarga tá baixa. 61 de pyro. Arma. Mano. Isso aqui. Ele poderia usar essa lança aqui no zongli cara. Essa lança ele poderia usar no zongli. Mas aí enfim. Artefato tá usando pyro. Flor tem. Deu uma flopada. Pena tem taxa de dano crítico e ataque. Perfeito. Relógio tem dano crítico. Copo tem só ataque. E aqui só dano crítico. Ok. Não é full bruxa não. Tá usando só bruxa. Tem que botar full bruxa nela aqui. Constelação não tem. E o talento tá 5, 5, 6. O pai. Mano. A conta é muito boa cara. O que falta ele é priorizar e aumentar os talentos dos personagens. E claro. Melhorar a build. Rosário. 1600 de ataque. Taxa crítica baixa. Dano crítico razoável. Recarga baixa. E 15 de cry. 152 de físico. Arma. Tá usando aquela que tem físico. Artefato tá usando físico e cry. Flor tem dano crítico e ataque. Pena tem dano crítico. Taxa e ataque. Recarga. Perfeito. Relógio tem só recarga. Flopor. Copo tem taxa. E aqui só ataque. Beleza. Constelação C4. E o talento tá 5, 9 e 8. Beidou. 2k de ataque. Taxa crítica boa. Dano crítico baixa. Recarga legal. E 39 de elétrico. 83 de físico. Arma orgulho celestial. Artefato tá usando eletro e físico. Eu não entendo essa galera que usa física. Eu não entendo a galera que usa física Beidou. Sendo que o E dela é eletro. O que faz mais dar dano nela não é a ult, nem o E, nem o físico. Não é a ult, nem o físico. É o E. O que faz a Beidou ser brabo é o E, filho. Então, como você vai aumentar o seu E? Botando dano elétrico e gladiador. Aumentando. Agora, botando físico, não. Físico não tem nada a ver com dano elétrico. Mas, ok. Eu acho melhor gladiador e elétrico. Flor tem dano crítico e taxa. Pena tem taxa, ataque e dano crítico. Perfeito. Relógio, dano crítico e taxa. Copo, taxa, ataque e dano crítico. Brabo. E aqui, dano crítico. Constelação. C6, menor. Vamos buildar essa Beidou. Aquela C6 é monstro. Talenta 11, 11, 10. Beleza. Xinian. 1900 de ataque. Finalmente, uma Xinian level 90. Taxa crítica razoável. Dano crítico baixa. Recarga baixa. 61 de páreo. Como esperado, Xinian mal buildada. Arma, físico. Artefatozão, físico e bruxa. Flor tem dano crítico. Taxa e ataque. Perfeito. Pena tem ataque e dano crítico. Relógio tem taxa. Só taxa também. Copo tem dano crítico. E o último aqui, ataque. Beleza. Constelação. C3. Talenta 6, 10 e 8. Ok. Amber. Não. Ele não botou Amber no... Cara, ele botou Amber level 90, cara. Que desperdício de... De mora e de livro, né? Taxa crítica baixa. Dano crítico bom. Recarga baixa. Ok. Arma. Ferrujado. Artefatozão. Fuandarilho. Flor dele tem taxa de ataque e dano crítico. Perfeito. Pena tem taxa e dano crítico. Esse Fuandarilho poderia estar usando a Ganylma. Mas enfim. Aqui tem taxa. Copo dano crítico e taxa. E aqui deu uma flopada. Constelação. C2. Talenta 6, 6 e 6. Carai, mano. É muito boneco. Mano, ele tem uma eulha e uma... Nossa, ele tem muito boneco, cara. É muito cash esse cara, mano. 1.200 de ataque. Taxa crítica e dano crítico baixa. Carga baixa. E 152 de físico, mano. Arma... Hã? Essa não, mano. Nossa, a arma é podre pra ela. Artefato. Tá usando físico e físico. Flor tem taxa, dano crítico e ataque. Brabo. Pena tem... Não, pena flopou. E tá level 4 ainda. Relógio. Relógio, relógio, relógio. Tem dano crítico. Mas eu acho que tá... Não, tá level baixo não. Copo. Tem dano crítico e taxa. E o último aqui, só ataque, mano. Que isso. Tá level 10, mano. Constelação. Não tem talento. Tá 6, 5, 6. Mano, ele tem muito boneco, mano. Ó, Klee. Mil e mil de ataque. Não sei pra que pegar esse tanto de boneco e não buildar eles, mano. Não pode jogar coisa. O cara tem um boneco, mas não joga. Klee tá praticamente parada. Com o de Dodoco. O de Dodoco tá parada, é Klee, mano. É um pecado. Deu congelação, não tem. O talento tá 3, 3 e 5. Diona. Recarga boa. Taxa crítica tá razoável. Dano crítico tá baixa. Recarga tá boa. Arma. Sacrifício. Artefato tá usando full meteoro. Cê é louco, mano. Quer escudo na Diona, mano? Ok, né? Melhor pra mim seria fundozela ou fundritual. Mas ok. Cadê a flor dele? Flor tem dano crítico e recarga. Tem taxa de recarga e vida. Boa. Aqui tem recarga e ataque. Copo tem... Copo tem que botar vida. Não precisa botar dano de cry, não. E aqui taxa crítica, não. Bota bônus de cura ou vida se você quiser. Constelação C6. Talento tá 10, 7, 6. Bennett. Vida baixa. Ataque baixo também. 100 de atleta de recarga. Tá uma recarga razoável. Arma. Espada se deixar o artefato full ritual. Flor dele tem ataque. Pena tem dano crítico. Cadê a vida, mano? Relógio... Nossa, botou relógio de ataque. Relógio de vida, mano. Copo vida. E aqui bônus de cura. Ok. Constelação C6, mano. É o Bennett C6, mano. Esse Bennett C6 dá bom com a... Carro tal, mano. Eu usaria esse Bennett C6 aí, Carro tal. Cê é louco. Kiki. 1.300 de ataque. Taxa crítica boa. Dano crítico bom. 160 de recarga. Kiki DPS, mano. Cê é louco. Cê é Kiki DPS, ó. Espada do passe. Artefato. Ritual e Kray. Cê é louco, mano. Flor tem... Taxa e dano crítico e vida. Pena tem dano crítico e taxa e vida. Relógio tem ataque e taxa. Copo, ataque e dano crítico. 29. E aqui dano crítico. Tem botar bons de cura, mano. Tá viajando. Kiki DPS tem potencial nenhum. Tá lento, tá? 4, 4 e 4. Olha o shield. Muitas vezes já tá... Não. Ele tem uns bonecos DPS. E tem um shield aqui. Level 70. Ele tem uma Amber. Level 90. Meu Deus, mano. Taxa crítica razoável. Dano crítico bom. Recarga baixa. 76 de Hydro. Arma. Passe burguês. Artefato tá usando full Hydro. Flor daí tem dano crítico. Pena tem dano crítico e taxa. Relógio tem dano crítico. Copo tem dano crítico. E aqui taxa e ataque. Com instalação. Não tem. Talento a 3, 3 e 5. Ok. Mona. Tudo baixo. Só recarga que tá razoável. Arma mapa maré. Tá parada, mano. Parada, ó. Mona parada. Que pecado. Noelle, ó. Parada também, ó. Agora começou a decair, né? Agora começou. C6 agora começou a decair. Já tava na hora também. Era tanto boneco ali. Level alto. Eu pensei que todos deles seriam alto, ó. Tá meio parado isso aqui, hein? Parada. Constelação C6. Cara, não é igual em que C6. É uma monstra, mano. Lissa parada. Tudo baixo. Arma. Velocular. Velocular, mano. Atenção. Aqui, ó. Parada praticamente. Constelação C1. Chiquinho, mano. Aposto que é C6. Tudo parado. Só recarga tá boa. Arma. Espada do saco. Refinamento 5. Olha o desperdício. Artefato tá usando o Hydro, mano. Parado. Constelação C6, cara. Ai, mano. Não sei o que ele tá fazendo com essa conta aqui. 104 de recargar, arma. Que isso, cara. Fundonzela. Constelação C6. Tá parada, né? Yonfei parada também. É C6 também. Paradíssimo, ó. Não tem constelação. Jurava que havia uma constelação na Yonfei. Chong-1 parado também. Constelação C4. Xingling parada. Ansa do passe. Parada. Constelação C6, mano. Cae parado. C2. Ok. Sucrose parada. C3. Razor parado. C6. Ah, mano. A ficha tem que ser C6 também. C4 a ficha. Agora eu não sei nem o que eu vou fazer nessa formação aqui, mano. Essa formação pra mim tá totalmente errada. Sendo bem sincero. Botar Cazorra, Zong-Li, mano. Cazorra não vai meio que bufar o Zong-Li aqui. Nossa, mano. Aqui não. Essa compa aqui... Mano, essa compa aqui é muito aleatória, mano. Eu achei essa compa aqui muito aleatória. O melhor é que eu ia botar a Rutal aqui no lugar dele aqui, ó. Vou botar uma Rutal. Vou botar uma Rutal aqui. E eu queria botar a Roma nela. O Zong-Li não vai ter ponta... Mesmo o Zong-Li de Roma vai dar... O dano crítico dele não tá absurdo. E a taxa tá baixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar só a arma. Só a arma. Nela. É lógico que ela não tá full bruxo, certo? Seria full bruxo. Ela tá com... A taxa crítico do dano crítico tá bom agora, ó. Tinha que botar full bruxo. Deixa eu ver se ele tem algum artefato aqui. Deixa eu ver. Pena. Pena dele pode tacar. Não tem nenhuma bruxa, né, mano? As bruxas dele tá... Nossa, mano. As bruxas dele tá... Copa, ó. Eu acho que não tem nenhuma bruxa com... Ele não tem bruxa praticamente, ó. Não tem. Vai ser assim mesmo. Então... Essa lança aqui foi pro Zong-Li, né? Que é a lança... Porque é também... Até se eu botar o do passe aqui, não fica ruim, não, mano. Se eu botar... Mas deixa eu ver como o Zong-Li ficou de status. Pera aí. Deixa eu ver... Nossa, porque o Zong-Li ficou sem... Isso aí é louco, mano. Mas enfim. Então eu vou deixar essa lança nele. A dinha aqui eu posso até deixar, né? Mas enfim. Vou deixar essa formação mesmo. Na verdade eu tinha que botar um chiquinho aqui, né? Um chiquinho. Mas enfim. Vou deixar essa formação porque é a formação dele. Quando eu chegar lá no boss eu volto. Voltamos, tropa. Vamos ver, né? Vamos ver se a Rutao dele vai estar boa. A Roma com certeza vai fazer a Rutao ficar braba. Mas vamos lá, né? Gimba. Gimba. Ai, usei. Usei a ult sem o E, porque eu não estou acostumado a jogar de Rutao, mano. Você é louco. É, a Rutao dele não está tão braba assim, não, mano. Não está braba assim, não. Deixa eu ver o Zong. Não vai dar dano, com certeza. 22k ainda, ó. Vamos lá, Cazurrão. Vamos embora. Vapo. E a ult, né? 23k no carregado não é ruim não, mano. 23k no carregado não. Não é ruim não. Mas queria mandar ult. Porra. Explodiram uma bomba aqui, mano. Vapo. Vamo embora, vamo embora. Liga não que aqui é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro o bagulho é doido. Vamo embora. Vai, mano. Manda ult, caralho. Aê. Quero ver agora o dano, hein. Vapo. Tem um T3k ao máximo? Mas eu não sei se gritou. Vamo lá. Pimba. Pimba. Vamo lá. Dá ali. É, cara. Essa conta aqui, por mais que seja uma conta cash, ela tem que ser melhorada, mano. Tem que melhorar bastante coisa nessa comp aqui. Potencial pra ela ser braba tem demais. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.